Polícia Civil de Goiás, prende homem acusado de maltratar animais. Quem tem os detalhes é... Aline Barcelos, pois não Aline? Henrique, esse homem é Diego Barbosa de Souza, de 24 anos. Em janeiro deste ano, a companheira dele quis terminar o relacionamento, quis botar um ponto final no namoro dos dois. Esse homem, Henrique, ele não aceitou essa situação. Para se vingar da mulher, ele teria ficado com a cachorrinha, de estimação que até então era do casal. E aí nas imagens a gente consegue ver ele maltratando essa cachorrinha. Ele chega a pegar uma chave de fenda, ele esquenta na boca do fogão e encosta no animal, né? Provoca queimaduras nesse animal. E um dos vídeos é até possível ouvir o choro dessa cachorrinha. Tudo isso foi filmado pelo celular desse autor e ele enviou essas imagens para a companheira, né? Como forma ali de amedrontar a mulher, né? De intimidar a mulher porque ele não aceitava o fim do relacionamento, Henrique. Hoje, esse homem foi preso, né? Pela delegacia lá, pela DEAN, delegacia lá de Valparaíso, delegado Pedro Teixeira. Essas investigações aí que começaram em janeiro, no início desse ano, Henrique. Que covardia desse camarada, que covardia. E a mulher dele também pediu proteção, foi isso? Como que tá longe? Como que tá longe? Foi, Henrique. Porque nessas imagens, nesses vídeos que ele fez maltratando o animal, ele também teria feito ameaças à ex-companheira. Diz que mataria a mulher, que mataria toda a família dela, que ia atrás dos parentes. Tudo isso porque ele não aceitava o relacionamento dos dois ali, que tinha cerca de um ano, né? Na época eu fui lá, conversei com o delegado, acompanhei as buscas por esse homem. Conversei também com essa mulher, que estava aí bastante traumatizada, né? Temia pela vida dela, dos parentes, e também pela situação do animal. Ela foi até a delegacia, pediu a medida protetiva, né? A justiça concedeu essa medida. Só que o homem, até então, ele havia sumido. Os policiais foram até o endereço mencionado pela vítima, chegaram no local, encontraram o irmão do autor. Ele teria dito aos policiais que o irmão tinha fugido pro interior de Minas Gerais e não teria mais voltado pra casa. E aí a polícia continuou as buscas atrás do Diego, né? Diego Barbosa de Souza, esse homem de 24 anos, Henrique. E ali na delegacia ele ficou calado? E ele já tinha passagens, não? Pois é, Henrique. Na delegacia, sim, né? Esse homem que a gente vê aí, bastante valente nas imagens, valente na hora de maltratar um animal que não tem como se defender, valente pra intimidar a companheira, pra dizer que a mataria, que mataria os parentes dela. Na delegacia, diante do delegado, diante dos agentes, sim, Henrique. Aí ele não mostrou essa coragem toda, né? Preferiu ficar calado, se reservou ao direito de ficar calado. E aqui no DF, ele não tinha nenhuma passagem policial. Tinha uma passagem em Minas Gerais, por agressão, mas não era no contexto da Lei Maria da Penha. Um outro tipo de agressão, ele respondia, né? Por esse crime. Aqui no DF, ele ainda não tinha, aqui no DF não, Henrique, perdão, e no estado de Goiás, ele não tinha nenhuma passagem policial. A investigação foi conduzida aí pela DEAN, de Valparaíso de Goiás. No estado, ele não tinha nenhuma passagem policial, Henrique. Ao vivasso, no balanço! Aline Barcelos. Valeu, Aline! Valeu, Aline!